O Pedro Malazarte, o Pedro Malazarte, então ele ia indo pro caminho, aí diz que tinha duas cabritas de ouro, marrado perto do caminho, e ele ia indo pro caminho e achou um pé de botina, aí falou, um pé só, não adianta eu pegar, vou pegar um pé só, chegou logo na frente o outro pé, agora vou voltar, pegar outro pé, voltou lá, pegou outro pé, daí tinha duas cabritas de ouro marrado perto do caminho e ele queria carregar a cabrita de ouro, daí ele falou, como é que eu faço agora? Ah, vou fazer o mesmo, vou levar um pé de botina lá atrás, levar outro mais pra trás, que daí o dono vai vir ver a cabrita, acha, não pega um, vai pegar o outro, volta buscar, quando ele zucata a cabrita e fujo com ela, aí fez isso, aí foi, ficou quietinho lá no meio do mato, escondido lá, ficou escondido lá, daqui a pouco o dono veio pra pegar a cabrita, veio, foi, 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 um pé só, não adianta, andou um pouco, já achou o outro, ah, vou voltar, pega o outro, quando ele voltou, pega o outro, saiu do mato e pegou a cabrita, e sumiu com a cabrita, aí levou a cabrita de ouro, esse é o Pedro, né, é, daí ele ia indo, ia indo pro caminho, daí encontrou com um fazendeiro levando uma boiada, né, ele falou, como é que eu faço pra me tomar essa boiada desse fazendeiro, aí foi, chegou lá na frente, tava um, um lá que o Reis, naquele tempo o Reis excluía quem casava com as filhas, né, daí tava um lá amarrado na árvore, eu não quero casar com a filha do Reis, eu não quero casar com a filha do Reis, dentro de um saco amarrado lá na árvore, lá, aí, aí o Pedro Mazarte foi e falou assim, ah, eu quero, eu caso com a filha do Reis, aí foi lá e falou pro Reis, ah, eu quero casar com a filha do Reis, daí o Reis falou assim, mas então você tem que ir lá, ficar naquele saco, e que o Reis ia cortar a corda, depois, e soltar na água, né, pra matar o que, queria casar com a filha do Reis, né, daí ele foi, chegou lá e falou pra ele, olha, você fica aí, mas agora você fala diferente, fala que você quer casar com a filha do Reis, e eu, e eu vou voltar, você não fala que não quer casar, fala que você quer casar com a filha do Reis, aí, o cara ficou lá dentro do saco lá, e ele voltou, e o boiadeiro vinha vindo tocando a boiada, né, o boiadeiro vinha vindo tocando a boiada, ele voltou e encontrou com o boiadeiro, aí encontrou com o boiadeiro, o boiadeiro foi, foi e falou pra ele, olha, lá tá um dentro do saco lá, que não quer casar com a filha do Reis, e o Reis quer que casse com a filha dele, aí o fazendeiro falou, ah, eu quero casar com a filha do Reis, falou, então vamos lá, vamos lá, daí o fazendeiro tava tocando a boiada, deixou o camarada tocando a boiade e foi lá, chegou lá e falou, ah, eu quero casar com a filha do Reis, aí o, tirou o que tava no saco lá e pôs o fazendeiro no saco e marrou lá, aí, 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 ele, eu quero casar com a filha do Reis, o Reis veio, ah, você quer, você vai, vai vir só essa casa com a minha filha, foi lá, cortou o cipó, sortou o fazendeiro dentro do poço, o fazendeiro morreu lá, daí ele já arrancou a bota e a roupa do fazendeiro e já vestiu e no tipo do fazendeiro e veio tocando a boiada, veio tocando a boiada, daí, aí pediu pro Reis dar poso pra ele posar, aquela boiada tá alcançada, que, pra dar poso pra ele posar, que outro dia seguia a viagem, aí ele foi e encostou, encostou a boiada tudo na deira do poço, assim, daí, ó, daí o Reis veio, aí ele foi, outro dia, juntou a boiada, juntou tudo pra, a boiada na mangueira, né, e daí o Reis misturou tudo o gado que tava, do Reis, dele, tudo, né, e o Reis falou, ué, mas tá misturado o gado tudo, qual é a marca sua? Ela é a minha marca O, tudo que foi marca O é meu, aí, mas ergui o rabo, isso aqui é marca O, sortava, ergui a outra, isso aqui é marca O, sortava, sortou o gado tudo do fazendeiro, aí sortou tudo e tocou, foi embora, aí, aí o fazendeiro ficou lá, saindo uma cadeia de gado, falou, ah, mas não é possível, juntou os capãs que eu vou atrás, ou matasse homem, então matou meu gado, não é possível, foi e correu atrás dele, chegou lá, ele tinha uma multa, represa, assim, ele encostou o gado tudo na, encostou o gado tudo na deira do poço, assim, e ficou, aí o fazendeiro chegou, chegou, falou, ué, mas não é você que tava lá dentro do saco? Ele falou, é, eu mesmo que tava lá dentro do saco, você, sortou eu lá dentro d'água, olha que riqueza que eu tirei aí, olha lá dentro pra você ver quantinho de boi tá lá dentro da água, olha lá dentro, que é o assombro do boi, né, enxerga lá dentro do poço, né, olha pra você ver quantinho de boi tá lá, tirei tudo do fundo do poço, ah, mas então o marriu também no saco lá e sorte a rio pra me tirar os boi também, ah, pegou o fazendeiro o marriu no saco, levou lá e fio, sortou na água, sortou na água, morreu e ele tocou a boiada e foi embora, eita filho, foi embora com a boiada, esse é o Pedro, é, o Pedro e aí, você conhecia essa história, Renivaldo, seu pai, não, essa eu também não conhecia, não, essa aí é nova pra mim, essa da boiada eu não conhecia, não, a outra do carneiro da butina eu conhecia, é, é bom cantucar o seu pai então, né, aí vai sair essa história que que é, é história ou é música? é história, é, tem uma história dos dois irmãos, um irmão era rico e o outro era pobre, né, então um irmão pobre trabalhava pro irmão rico, aí trabalhou, 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 lá um dia ele, foi, falou, queria fazer uma roça pra mim também, pediu pro irmão dele dar um, dar um lugar pra plantar uma roça pra ele também, que só plantava pro irmão dele, que queria ter uma rocinha também, dá o irmão dele, foi, escolheu o lugar mais ruim que tinha, Pedrigui, lá na Queimorro, lá e deu pro irmão dele plantar, aí ele falou, é, deu lá, vou plantar lá mesmo, aí pegou, e preparou a terra e, e, e começou a arrumar a terra pra plantar, aí o irmão dele falava, coitado irmão, que lá não dá nem cobra, não dá nem cobra, nem cobra, porque é o lugar de terra mais ruim que tinha, é, o irmão dele falou, vou plantar lá mesmo, e daí começou, preparar a terra e, 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 e passar numa grota assim, tinha uma pedrona grande assim, com uma tocona assim, ele passava, escutava uma voz lá, me leva ou no sol? Aí ele, passava, ia, trabalhava, voltava, outro dia de novo, pedia de novo, leva ou no sol? Eu falo, mas que diacho, vou ver o que que tá pedindo pra levar no sol? Eu passo todo dia aqui, pede pra levar no sol? Foi lá, oi, oi, embaixo da tocona de pedra lá, um rolo de cobra, tinha essa altura assim. Aí ele falou, ah, não vou levar no sol não, é uma cobra desse tamanho aí, não vou levar no sol não. Mas daí foi acostumando, todo dia ela pedia, todo dia pedia, falou, ah, vou experimentar, pegar ela pra levar no sol. Porque medo, chegou, mas, pegou aquele rolão de cobra assim, e levou no sol, levou, deixou quentando o sol. E a roça foi formando, feijão, milho, formando com uma beleza. Aí, aí chegava de tarde, levava na sombra, pegava, levava na sombra. Daí ele até acostumou, perdeu o medo, até acostumou. Todo dia cedo ele já pegava ela, levava no sol, voltava de novo, levava de tarde, levava na sombra. Aí, correu o feijão, que só o feijão que é correu, já, já foi um colosso. Já livrou a roça e repartiu com o irmão, já só o feijão, já deu um colosso de lavoura. Aí, aí carregando o milho, carregou o milho com colosso de milho, abóbora, deu lavoura com o colosso. Daí o irmão dele, mas que diacho, mas naquela terra lá, mais ruim que tinha. O pronto, aqui na terra boa não dá desse jeito. Aí, aí, quando foi na derradeira viagem que ele estava carregando, ela falou assim, agora eu vou abrir a boca, que o que tiver na minha boca você pega. Aí, abriu, acabou, colocou no sino, levou a mão, pegou uma chave. Daí falou, agora você leva aquela mala ali, chega lá, você abre ela, o que tiver ali tudo é seu. Você pegou uma mala, uma lona assim, pesada, pegou e levou pra casa dele. Chegou lá, ele abriu, era puro ouro, diamante, prata, estava cheio aquela caixa ali. Aí, aí ele, mas como ele era muito honesto, pobre, não honesto, né? Falou, diacho, mas a fazenda do meu irmão. Eu vou lá falar pro meu irmão que isso aqui é dele, não é meu. Como ele era muito honesto, né? Aí o irmão dele foi lá e falou, pelo irmão, nós já repartimos a roça, repartimos feijão. Agora, vamos lá, porque eu vou te dar uma riqueza pra você. Eu ganhei, mas a fazenda é sua. Então, não é meu, é seu. Aí o irmão dele foi lá, quando ele abriu a mala pra mostrar que é coloso de ouro, ele saiu só um marimbô de abelha que juntou no irmão dele. Que o irmão dele saiu correndo e sumiu embora. Pode ficar com isso aí, você, que eu não quero. Pode ficar com isso aí, que eu não quero, não. E saiu, sumiu pra casa dele. Ele voltou lá, abriu de novo, era só ouro e diamante e prata. Olha só. Aí o irmão dele ficou rico, pegou e vendeu tudo. Ficou rico, já começou a comprar fazenda, comprar gado. E já provocando até o irmão dele pra comprar fazenda do irmão dele. Mas passou. Aí chegou outro ano, o irmão dele falou assim, Ah, eu não vou dar mais pro meu irmão plantar, não. E eu que vou plantar lá agora. Você vê, olha que quantinho de lavoura que ele colheu lá. E eu que vou plantar. E daí ele falou, mas como é que você ganhou isso, irmão? Ele falou, sabe aquela toque de pedra que tem lá naquela grota? Lá tinha uma cobra. E ela pedia pra eu levá-la no sol, eu levava. Pedia pra eu levar na sombra, eu levava. E daí essa caixa que ela abriu a boca, mandou pegar, era uma chave. E daí eu peguei a chave, abri a caixa, era só ouro e diamante. Se você não quis, eu peguei e vim de tudo pra mim. Aí ele falou, não, então deixa agora esse outro ano, quem vai plantar sou eu. Eu vou dar outro lugar pra você plantar, mas eu nem quero plantar mais, irmão. Já tô rico, não quero plantar mais. Pode plantar por si lá. Aí o irmão dele passava lá, começou a arrumar a terra lá e passava lá, olhava a cobra lá. Quieto lá. Aí ele falava, você não vai abrir a boca pra não ver o que você tem na sua boca? A cobra quieta. Aí chegou outro dia, passou de novo. Você não vai abrir a boca pra não ver o que você tem na sua boca? A cobra abriu a boca, abriu a boca, quando ela levou a mão, ela pá na mão dele. Pá na mão dele, mordeu a mão dele e já começou a ficar doente, já começou a ficar ruim, gastar dinheiro e corre atrás da mordida da cobra, o veneno da cobra e foi gastando tudo que tinha na fazenda, já vendeu a fazenda pro irmão e de que a boca ficou pobre. Daí morreu pobre e o irmão que era pobre ficou rico. Muito legal essa história, Renivaldo. Contava pra você, Renivaldo, quando você era criança? Tava. Tinha o tamanho deles aqui, né? É, legal. Não sabia essa história. Muito legal, gostei disso aí, senhor Renivaldo. É. Ô senhor Renivaldo, o senhor já vai dar uma descansada, vai pegar? Como que você vai fazer? É, nós vamos dar uma descansada, agora já esquentou lá, daí nós vamos bater um pouco. Então tá bom. É, nós vamos ter uma descansada, vai pegar? É. Á, eu vou pedir. É, nós vamos falar- систем